Aqui, agora nós vamos tratar de um assunto que faz parte do nosso cotidiano. Os perigos do fogão. É, fogão que você cozinha. Essa semana, nós mostramos aqui na Alterosa Alerta uma fatalidade envolvendo um idoso que morreu carbonizado enquanto esquentava um café. Então atenção você aí de casa, quero que você veja agora dicas para evitar esse tipo de acidente e que pode levar à morte. A reportagem é da competente jornalista Daniela Malman. Vamos ver. Dona Cleide tem 77 anos, é super ativa e faz de tudo em casa. Mas ao preparar qualquer alimento no fogão, a atenção fica redobrada. Isso porque ela já teve uma experiência bem dolorida. Eu fui fazer o biscoito, aí no que eu peguei a panela, a panela já era meia velhinha. Aí quando fui tirar do fogo a panela para escaldar o porvir, a alça da panela fez isso e virou tudo em cima da minha mão esquerda, né? E queimou muito. Situações de risco com idosos na cozinha são mais comuns do que a gente pensa. Segundo o Corpo de Bombeiros, somente neste ano já foram registrados 73 acidentes por superaquecimento de panela, por exemplo. Um caso grave aconteceu na semana passada no bairro Palmeiras, onde um senhor de 96 anos foi aquecer um café com leite envolto em uma manta e ela pegou fogo. Ele não percebeu e se sentou no sofá, que também ficou em chamas. O idoso acabou falecendo e cinco pessoas que moravam no local precisaram de atendimento. E acidentes como estes, eles podem ser evitados, gente. Aqui comigo está o soldado Glauber, do Corpo de Bombeiros, que vai nos dar algumas dicas de como utilizar o fogão de forma segura. Quais são as orientações principais, então? Então, Daniela, a principal dica, né, falando aqui sobre essa superfície aqui do fogão, ela é a questão do posicionamento das panelas, né? Então, principalmente se nessa casa nós tivermos crianças. Então, as panelas, elas devem ser colocadas com os cabos para a parte interna do fogão, né? Então, isso vai evitar com que a criança puxe esse cabo e venha se queimar. Geralmente, as pessoas, elas utilizam o fogão, utilizam o forno e logo que termina esse uso, elas abaixam essa tampa. Então, quando você abaixa essa tampa, você vai incorrer no risco de que esse vidro aqui, ele venha se estilhaçar. As pessoas, quando elas fazem, por exemplo, um bolo, né, utilizam um tabuleiro, elas costumam tirar esse tabuleiro utilizando aí um pano de prato para proteger a mão. Isso não é interessante porque esse pano de prato, ele pode ser muito fino e pode gerar aí algum tipo de queimadura, queimadura de primeiro ou segundo grau. O mais indicado é o uso de uma luva térmica, né, que é um item aí que já foi feito para absorver calor, né, para proteger essa mão. Outro dado do Corpo de Bombeiros mostra que o vazamento de gás também é um problema recorrente. Só em 2018, foram 316 registros. A gente pode ver aqui que esse botijão de gás, ele está envolto aqui com uma proteção de pano, não é interessante, então o botijão, ele tem que estar livre. A gente pode observar aqui que o registro de gás e a mangueira de gás da dona Cleide, elas não estão em boas condições. O registro, ele está quebrado, tanto que eu não consigo fazer a retirada desse registro, né, e sempre atentar também em relação à questão de certificação do Inmetro, né, então esse registro, ele está certificado pelo Inmetro. Então aqui eu não consigo nem fazer a retirada desse registro, que isso aqui é um ponto altamente negativo, isso pode gerar um escape de gás. E verificar também a validade dessa mangueira. A gente observa aqui, né, que a mangueira, ela tem um escrito aqui, em algumas informações, nós temos o prazo de validade. Eu não pego panela assim mais, não. As panelas eu vejo se está bem firme, né, olho primeiro para poder não ter esse prejuízo. É um prejuízo insanável, né, vovó? Olha, insanável. A gente pede para... Morreu de quê? Morreu queimado. O que aconteceu? Foi esquentar um leite, mas foi envolvido, envolto numa coberta, a coberta começou a pegar fogo, ele foi sentar no sofá, o fogo já não apagou e morreu assim. Quer dizer, é o tipo da situação que só a prevenção resolve. Só o cuidado resolve. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, da minha avó emprestada que eu tinha lá em Mouriaé, que também faleceu, que ela tinha pavor de andar de chinelo de dedo. Ela usou uma chinela, escorregou, caiu, quebrou o fêmur e não andou mais. Então, prevenção é a solução. Dois homens e uma mulher arrombaram a porta. Obrigada.